Ligou o condomínio? Olha que celular potente, que câmera legal é essa, hum? Olha o escritório improvisado, galera. Valeu, Bizunga. Valeu, Chibinha de Juazeiro da Bahia. Ficou massa o escritório improvisado, ó. Tudo no improviso, galera. As verdinhas, ó. Dia a dia, pra relaxar um pouquinho. Escritório improvisado, ó. Tem as plantas e os animais, escritório improvisado. Valeu, galera. Que galera é essa? Aqui é o escritório improvisado em Petrolina, Pernambuco. Vai atravessar o rio e vai pra Juazeiro da Bahia. Valeu, meus clientes. Valeu, Nordeste. Valeu, seguidores. Olha o som, que o moleque tá curtindo é o naipe do moleque. Valeu, galera. Fui.